Olá amigos, eu sou a Carol e esse é o nosso Momento Missionário de fevereiro de 2021. Nesse Momento Missionário, eu quero falar um pouco para vocês sobre quais são os novos projetos que estamos começando nesse ano e como Deus tem nos abençoado a cada dia e nos surpreendendo de uma forma espetacular. Graças a Deus, todos os nossos projetos têm corrido bem, têm acontecido. Mesmo em meio à pandemia, o Senhor tem nos dado um grande crescimento. Cada dia mais, mais vidas estão sendo alcançadas pelas unidades do Wave. Seja aqui no Brasil, no Wave São Vicente, lá no Paraguai com as suas unidades e as olhas populares. E também agora, graças a Deus, o nosso maior presente é que conseguimos, este ano, começar um projeto no Haiti. Quanto tempo nós oramos por isso? Durante todo o ano de 2020, esse foi o nosso maior desejo com que Deus pudesse nos dar um projeto para realmente começar a ser efetivo no Haiti. Deus respondeu nossas orações e Ele nos deu um projeto lindo para começarmos a realmente abençoar esse país e as crianças que estão lá no Haiti. Tudo começou, gente, no final do ano, quando nós fizemos a nossa campanha para levar nossas crianças no Burger King, que foi incrível. Levamos todas as crianças no Paraguai, foram ao todo 300 crianças, as crianças do 250 do nosso projeto e 50 crianças do orfanato. No orfanato, a gente não pôde levar elas até o Burger King, porque até então, no Paraguai, as crianças não podiam andar de ônibus sem os responsáveis. Mas nós levamos as caixinhas até lá e foi incrível. E aí, o que aconteceu? Com a nossa campanha, ela foi tão boa e tão efetiva que nós conseguimos arrecadar, além do que a gente precisava para levar as crianças no Burger King, eu senti a necessidade no meu coração de mandar uma oferta para o Haiti, para que elas também fossem abençoadas no Natal. Então, decidi enviar o dízimo de tudo aquilo que a gente tinha conseguido arrecadar. E, para a glória de Deus, essa oferta que foi para o Haiti, ela conseguiu alcançar as crianças do orfanato de Beraca e também do orfanato de Betel. E nós conseguimos fazer o almoço para as crianças, um almoço de fim de ano muito especial. Uma coisa que foi muito curiosa é que quando eu mandei a mensagem dizendo que nós estaríamos enviando a oferta para o Haiti, as responsáveis me disseram que as crianças estavam um ano sem comer carne e que eles pediram para comprar carne de porco porque eles estavam com muita vontade. Que a última vez que eles tinham comido tinha sido no começo do ano, quando eu estive no Haiti. Então, prontamente eu disse que, claro que sim, que podia comprar carne para as crianças e fazer o almoço para elas e foi incrível. Mas, depois disso, o meu coração continuou a bater e eu comecei a pedir a Deus que Ele nos desse a oportunidade de abençoar ainda mais as crianças do Haiti. E é claro que Ele ouviu essa oração de loucura que a gente sempre faz. Ele nos abençoou com um projeto novo. Foi então que uma das minhas amigas que vive lá disse que queria começar um projeto para dar merenda para as crianças de uma escola. E que ela não tinha recursos para que isso pudesse ser feito. E prontamente eu disse, é claro que estamos juntas e vamos começar a enviar o recurso. É muito lindo porque hoje, nós que há menos de três anos atrás começamos necessitando de tantos recursos, agora temos o suficiente para nós e também para abençoar muitas outras crianças. Agora, no Haiti, nós somos os responsáveis pelo café da manhã das crianças. Nós somos responsáveis por um dia na semana e todos os meses o recurso vai ser enviado e nós vamos conseguir fazer com que um pequeno projeto comece no Haiti. Está sendo incrível, as crianças estão muito felizes. E essa semana, as responsáveis já me disseram que já tem outra escola querendo também receber esse projeto. Porque elas, além de enviar a merenda das crianças, elas também estão dando uma aula de discipulado para as crianças. O meu coração se alegra muito porque ano passado nós oramos tanto para que isso pudesse acontecer. E isso aconteceu da maneira mais natural possível. E no momento em que nós podemos abençoar essas crianças. Bom, é claro que eu tenho os pedidos de oração. Seguimos sempre orando pela nossa igreja e também pelos nossos pastores e apoiadores. Para que todos estejam sempre unidos para o propósito do reino. Também eu peço em especial esse mês para que nós possamos orar pelo Haiti. Nessa escola que nós começamos, tem 36 crianças, mais ou menos, que são de um orfanato e mais algumas crianças da comunidade. Totalizando 60 crianças. E nós já estamos enviando recurso. E é claro que eu quero esse mês aumentar esse recurso e enviar. Mas também essa nova escola que solicitou a nossa ajuda, ela tem 120 crianças. Então, meu pedido de oração é para que Deus possa nos dar estratégia e possa nos conceder essa bênção. De também estar abençoando mais crianças. E meu terceiro pedido de oração é para que vocês possam estar orando. Para que mais projetos possam surgir esse ano. Eu tenho uma expectativa enorme nesse ano. Que esse ano de 2021 vai ser um ano extraordinário. E que Deus possa nos usar para que possamos abençoar muito e muito mais crianças. Muito mais lugares e comunidades e países a serem alcançados. Que Deus também possa estar abençoando todos os parceiros do Waves. Todos aqueles que contribuem. Todos os padrinhos do Waves. Porque nós estamos rolando a campanha dos padrinhos ainda. E que o Senhor venha nos inspirar com a sua sabedoria para que possamos fazer muito mais. Porque é claro que queremos abençoar cada dia mais pessoas. E que elas possam entender que o amor de Deus é como as ondas do mar. Bom, nos vemos. Tchau, tchau.